Episódio de hoje, a ameaça de mistério. Esse episódio foi ao ar depois do episódio com Dr. Octopus na exibição original, mas achei mais interessante adiantá-lo, já que mostra as origens do Homem-Aranha. O título é o mesmo da edição 13 do quadrinho Amazing Spider-Man. O mesmo título também foi usado no desenho de 1967. Nos créditos, aparece o nome de Marv Wolfman. Ele foi roteirista de histórias em quadrinhos do Homem-Aranha e também teve grandes trabalhos na DC Comics, sendo co-criador de vários integrantes dos Titãs. O episódio começa em um museu que está prestes a ser roubado. Um dos seguranças nota algo errado, enquanto o outro estava lendo uma revista em quadrinhos. Vemos o famoso brilho em algumas peças de arte. Essa aranha é muito parecida com a que aparece no peito do primeiro uniforme do Homem-Aranha. Uma dessas cenas é reciclada logo depois. Uma pessoa vestida de Homem-Aranha começa a roubar algumas joias. E para deixar as pessoas com ainda mais dúvidas, ele também usa teias. Interessante notar que nas primeiras cenas, a sombra do assaltante não parece ser a do Homem-Aranha. Pelo jeito, ele trocou sua roupa ali mesmo. Achei engraçado que o saco feito de teia brilha. Ele até roubou joias e cristais, mas não acho que brilhariam dentro de um saco fechado e numa sala com pouca luz. Durante a fuga, ele tira a onda e ainda manda essa risada maligna. Imagina se fosse uma risadinha de malandro. Então, vemos Peter acordando na manhã seguinte. Por algum motivo, tem coisas da NASA e fotos de foguetes espaciais na parede. Acho que foram só para indicar o que estava por vir no desenho. O telefone aparece preto numa cena e branco na outra, além de aparecer em outro canto da mesa. Mary Jane liga para Peter, pedindo ajuda nos estudos, e já emenda o encontro. Espere um pouco, eu vou ver a minha agenda. Maravilha! Tá difícil, mas eu acho que vai dar. Ótimo, ótimo! Ai, Peter! Tente usar meias iguais dessa vez. Eu não sei se é malícia minha, mas Peter sempre está de calça, e mal dá para ver as meias dele. A menos que... Tia May aparece na cena sem sua roupa azul característica. Aquele terninho que ela usa até mesmo dentro de casa. Peter então vê a notícia sobre o roubo do museu. Notem que aparece Light escrito na tela, mas depois a palavra some, sendo que teoricamente, é a mesma gravação. É pura falta de respeito? Isso, sim. Mas eu não sou ladrão. Ao trabalho, te amei! Parece que só essa câmera tem enquadramento com traço diagonal. As outras eram horizontais e verticais. Além disso, ela é a única que mostra o horário, mas com um problema. Como o roubo ocorreu à noite, deveria mostrar 23 e 30, ou ter escrito PM depois. Já havíamos comentado em outro vídeo que a tia May não gosta do Homem-Aranha, porque ela confia nas notícias que Jameson manda publicar. As cenas dele balançando suas teias pela cidade são recicladas de outros episódios. Esse aqui é o uso mais correto da reciclagem, por ser uma cena genérica que pode ser usada em vários episódios. Apesar de estar de manhã, parece escuro no meio das árvores, e esse céu dá a impressão que já está anoitecendo. Com provas de que o Homem-Aranha roubou o local, Jameson não perde tempo e apresenta pessoalmente a notícia. Enquanto isso, Peter vai investigar o museu e encontra uma teia presa no teto do local. Conhecemos aqui Terry Lee, uma personagem criada para o desenho. Muitos acreditam que ela foi baseada na personagem Jim DeWolf, uma detetive da polícia de Nova York. Possivelmente, decidiram criar uma nova personagem, já que DeWolf estava morta nos quadrinhos. Lee nota que Peter estava levando uma teia na mão, e começa a questioná-lo. Ao falar sobre a teia, Peter revela que ela se dissolve em uma hora. Interessante que no handbook oficial da Marvel, lançado em 1980, é dito que suas teias se tornam pó em mais ou menos duas horas. Explicando assim o porquê de não ter teias espalhadas pela cidade, por exemplo. Outro fato curioso, é que no quadrinho Amazing Spider-Man edição 18, ele tenta vender a fórmula da teia, mas não quiseram comprar porque a teia adesiva dura pouco tempo. O Aranha até diz que poderia fazer um adesivo permanente se tivesse tempo. Mistério se apresenta, e diz que vai pegar o Homem-Aranha. Ele é um vilão sem poderes, mas com grande conhecimento de efeitos especiais e ilusões. Mais de uma pessoa usou esse nome e roupa, sendo que o desenho mostra Quentin Beck, o mistério original. Enquanto saía do local, ele cria uma ilusão de que o teto está desabando, enganando a todos, até mesmo o Peter. Ele ainda deu sorte que nessa época mal tinha internet, se tornaria ladrão em menos de um minuto. Peter ouve no rádio que o Aranha está roubando um shopping, e corre para o local. Uma das lojas do shopping tem o nome Romitas. John Romita é um artista da Marvel que trabalhou na série de quadrinhos Amazing Spider-Man. Ele também é conhecido por ser co-criador do personagem Wolverine. Ele tem um filho de mesmo nome, e que também trabalhou nos quadrinhos do Homem-Aranha e dos X-Men. Tentaram mostrar que a loja tinha um vidro na frente. Aparece uma luz para simbolizar impacto, e voam uns cacos, mas ficou meio forçado. O nosso aracnídeo então descobre que quem estava por trás do Falso Aranha era mistério. Uma coisa que notei na cena, é que o vendedor da loja é quase um manequim também. Ele fica completamente estático durante as cenas. Nessa cena, a fumaça fica diferente aonde passa o corpo de mistério. Ela fica com um contorno preto, e depois começa a ficar com uma cor esverdeada. Aqui temos a referência ao mágico de Oz e sua estrada de tijolos amarelos. Coube muito bem para as coisas fantasiosas que mistério faz. Depois, o pessoal fica rindo do Aranha quando ele dá de cara na parede. Em inglês, ele fala que está se sentindo como um certo coiote. Uma clara referência aos desenhos do Papa Léguas. Uma pena que alteraram a fala em português. Na ponte do Brooklyn, as pessoas batem palmas para mistério e vai ao nosso aracnídeo. Isso está parecendo tão injusto quanto o episódio do Chaves. Ladrão! 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 Agora vem o que? Camponeses com tochas? A fala dele foi uma referência a filmes antigos, onde uma multidão raivosa carrega tochas. A cena do filme Frankenstein é uma das mais conhecidas. Notem que nessa cena, aparecem duas pessoas do nada ali na ponte. Esses flashes estão meio estranhos. Nem todo mundo é afetado pela luz. Sempre gostei de um bom suspense. O mesmo truque do museu. Não vou cair nessa de novo. Foi uma boa adaptação traduzirem a palavra cliffhanger como suspense. Apesar disso, a fala original tem um trocadilho, já que o aranha está se segurando para evitar uma queda. Nos quadrinhos, foi revelado que o mistério conseguia atrapalhar o sensor aranha. A fala dele no seu quadrinho de estreia dava a entender que isso era causado por um sonar presente no seu traje. Mas no handbook oficial da Marvel, é explicado que existe uma toxina naquela fumaça ao redor dele. Reciclaram a cena do piloto, só deixando ela invertida. Spider usou um tipo de pote, feito de teia, para respirar o ar lá dentro. Nos quadrinhos, ele também cai na água depois de lutar com o mistério, mas ele faz um capacete de teia para ficar debaixo d'água. Peter fica irritado ao ver Jameson falando bem de mistério na TV. E para completar, ele esquece do encontro com Mary Jane, que fica irritada e desliga o telefone na cara dele. Terry Lee aparece, e comenta que o aracnídeo pode ter sido alvo de um golpe. Ao ver que Parker não está dando a menor importância para o que ela estava falando, ela fica incomodada. Eu não tenho todas as respostas, mas sei de uma coisa. Ele nunca deu as costas quando podia ajudar. E é o que você está fazendo agora, com todas as fotos que você tirou dele, Parker. Pena que não pegou algo do caráter dele. Então, a história do surgimento do Homem-Aranha é contada pela primeira vez no desenho. Vemos quando ele se tornou lutador para ganhar dinheiro, e quando ele deixou o bandido escapar. Ei, ajudem! Peguem esse cara! Não deixem ele fugir! Sinto muito, eu sou um lutador, não o tira. Eu pensei, por que deveria me envolver? Essa é uma das cenas que o filme de 2002 conseguiu deixar memorável. Agora ele vai fugir com o meu dinheiro! E quem disse que isso é problema meu? Mas diferente do filme, o desenho é mais fiel aos quadrinhos, e mostra que o ladrão havia tentado roubar a casa, e acabou matando o tio Ben. Além disso, ele não mata acidentalmente o bandido. Ele sempre me dizia, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O pensamento de desistir depois de ver Jameson na TV, não poder ter um encontro, além do flashback com o tio Ben, foram uma referência ao quadrinho Amazing Spider-Man edição 50. Até o jeito que a roupa está em cima da cadeira lembra a roupa dele no lixo. O Homem-Aranha então se encontra com Lee para descobrir pistas sobre mistério. Ele disse que eu o arruinei numa ponte. Ponte do Brooklyn, incidentes com o Homem-Aranha, acidente de carro, quedas de helicópteros, assaltos, é seu lugar preferido? Ele então lembra que enquanto gravava um filme na ponte, uma explosão foi forte demais, e acabou derrubando o helicóptero. Antes da queda, pensei ter visto algo perto da torre. Era um morteiro. O cara dos efeitos especiais o escondeu lá sem permissão. Ele queria uma explosão maior. Pelo jeito, o Aranha estava fiscalizando essa filmagem. Ele falou que viu o morteiro antes da queda, chegou rápido para salvar o piloto do helicóptero, checou o explosivo de novo, e voltou para prender o cara dos efeitos especiais. Vou me prender por isso? Tudo por sua causa? Você me paga? Eu juro! E você não conseguia se lembrar disso? Ei, eu ouço isso duas, três vezes por semana. O nome dele é Quentin Beck. Pegou um ano de cadeia pelo crime. O desenho então confirma a identidade de mistério. Seu visual está bem diferente dos quadrinhos. Tem uns erros na ficha de Beck. New York está escrito errado, e logo abaixo era para estar escrito Felony Endangerment, indicando que o crime dele foi causar perigo a uma pessoa por imprudência. Eles então conseguem o nome de um estúdio na ficha, e o Homem-Aranha vai para lá. Mas antes, ele ainda arranja tempo para mandar uma mensagem para Jameson. Querido JJ, quer a verdadeira história do mistério e do Homem-Aranha? Vá aos Studios Wonder agora. Um abraço, seu amigo Homem-Aranha. Máquinas de fax. Muito anos 90. Jameson era tão rico que ainda tinha uma dentro do carro. Em inglês, o Aranha termina o fax escrevendo Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Eles preferiram traduzir só como Seu Amigo, e colocaram Um Abraço para fechar o timing da fala. Vemos que a placa do carro é JJJ, a sigla para John Jonah Jameson. Ao chegar no estúdio, o Aranha vê fotos suas usadas como Alvo, e uma cópia de sua roupa. Em inglês, ele não fala sobre o orçamento baixo. Ele diz que apesar da sucção ser de baixa tecnologia, ela funciona. Spider encontra os planos de Beck, e vemos mais um erro aqui. Onde deveria estar escrito Meuseon, está escrito Muscum. Esses erros devem ter acontecido, porque parte da produção do desenho era feita fora dos Estados Unidos, e eles não deviam saber muito inglês por lá. O teto do museu desabando. Foi assim que ele fez. Uma nova tecnologia holográfica. Pequeno, portátil e estupidamente realista. Esse cara deve ser um louco mesmo. Ele tinha uma festa e tanto planejada. No original, as falas dele são um pouco diferentes. Primeiro, ele deixa claro que aquela tecnologia holográfica foi criada pelo próprio Beck. Depois, ao invés de falar estupidamente realista, ele fala assustadoramente realista. Além de elogiar a inteligência de Mistério, ao comentar que tem um cérebro naquele aquário. Ao ver o armário cheio de hologramas, ele fala que Mistério planejava uma grande série de crimes. Nessa última, a dublagem conseguiu deixar a fala mais interessante. O robô lobisomem cai duro no chão, indicando que ele só faz aquele movimento com as mãos. Então, como que ele avançou no aranha e levantou da cadeira? E depois parece que acaba a bateria dele, porque os braços não mexem mais. Em inglês, ao invés de algodão doce e não gostei da brincadeira, ele pergunta se era hora de ir ao parque de diversões, e depois fala que pelo menos não precisou esperar na fila. Apesar disso, a fala em português também ficou bem legal. Original, ele faz referência a pessoas envolvidas na produção de filmes, ao invés de falar filme de terror. Ele cita o nome de Ray Harryhausen, conhecido por produzir efeitos especiais em stop motion. A própria medusa que aparece ali deve ser referência ao filme Fúria de Titãs, de 1981, em que Harryhausen fez os efeitos. Ao invés de falar sobre grunhido, o aranha cita o nome de Roger Corman. Ele ficou conhecido como especialista de filmes de baixo orçamento. Provavelmente, seu nome foi citado porque ele criou a New Road Entertainment, empresa que havia adquirido a Marvel Filmes, e tinha uma grande parceria com a Fox. Por curiosidade, Corman era o produtor daquele filme de Quarteto Fantástico, criado em 1994, mas que nunca foi lançado oficialmente. O dinossauro animatrônico aparece, e rasga a roupa do aranha. De uma maneira até inteligente, o rasgo foi posicionado atrás do braço, tirando a necessidade de mostrá-lo na maioria das cenas. Isso é Hollywood! Exterior medonho, mas por dentro um coração de alumínio. Essa armadilha dentro do dinossauro já é estranha, mas ele cair em uma teia de aranha é no mínimo conveniente, além de irônico. Vemos que Mistério já havia capturado Jameson e Lee, e colocado a dupla em outra armadilha. Engraçado que Mistério estava de olho em tudo, mas esperou o aranha se livrar da armadilha. Só depois ele pensou em soltar Jameson e Lee nos espinhos. E logo depois que Spider salva os dois, ele já aparece lá embaixo no meio das ilusões. Interessante que elas aparecem com armas nas mãos, dando pra identificar facilmente uma bazuca, um lança-chamas e uma besta. A censura deve ter deixado essa passar, porque nenhuma das armas é disparada. Uma chance! Preciso confiar no sentido do aranha! Uma das falas do aranha foi cortada na dublagem brasileira. Enquanto vai atacar, ele diz que vai fechar os olhos. Essa foi uma forma que ele encontrou para concentrar no censor aranha. Em inglês, Spider faz um trocadilho, usando a expressão It's a Rap. Ela é usada na indústria do cinema para dizer que a filmagem acabou. Rap também pode ser traduzido como embrulho, e como o beck está coberto de teias... No jornal, vemos que Ned Leeds escreveu a notícia, assim como no episódio do Lagarto. A data do jornal mostra sábado de 1994. O desenho era exibido aos sábados, e estreou nesse mesmo ano nos Estados Unidos. Mary Jane vem conversar com Peter, pedindo desculpa por ter sido grossa no telefone, enquanto Peter se desculpa por perder o encontro. Ainda quer ajuda com a física? Não, bom senhor. Já dizia o velho ditado. Ela que aprende deve estudar. Eu estudei e passei na prova. Ah, meus parabéns! Ela adapta uma escrita do dramaturgo grego Esquilo. Segundo ele, aquele que aprende deve sofrer. Mary Jane estuda teatro, então faz sentido ela conhecer essa frase. A boca dela some por alguns frames. Sabe de uma coisa? A física é como teatro. Agora eu entendo. É só entender o sentido da vida. Quando descobri isso, foi muito fácil. Ela descobriu o sentido da vida. Mas será que ela sabe onde foi parar o nariz dela? Obrigado por me fazer entender o sentido da minha vida, tio Ben. Da vida do Homem-Aranha também. O episódio é baseado no quadrinho Amazing Spider-Man de São 13, a primeira aparição de Mistério. Assim como no desenho, ele pratica roubos vestido de Homem-Aranha e depois o confronta, para se fazer de herói. Ao ver o Homem-Aranha praticando roubos, Peter acha que está ficando louco e que poderia ter dupla personalidade. Os locais onde Mistério e Spider lutam no desenho são os mesmos dos quadrinhos. A única diferença é que o estúdio estava cheio de gente e com outras gravações acontecendo. Mistério tem suas farsas mostradas para a polícia, depois que o nosso aracnídeo grava o vilão contando seu plano, um erro bem comum dos vilões antigamente. Beck comenta que estudou todos os poderes que o Aranha tem e criou vários dispositivos para contra-atacar. O desenho mostra os hologramas e os copos de sucção, mas não fala nada sobre como o Mistério criou a teia, encontrada no museu. Falando em museu, isso deve ter sido referência ao quadrinho Amazing Spider-Man edição 193, onde o Mosca, aquele vilão que não aparece no desenho, pretende roubar a parte egípcia do museu. O Aranha tenta impedir, mas os policiais acabam atacando o nosso aracnídeo. Essa edição foi escrita por Marv Wolfman, aquele que teve seu nome creditado no episódio. E uma curiosidade legal é que a edição anterior a esse quadrinho contou a história de Spencer Smythe e a Bomba no Pulso, a mesma história do vídeo anterior. E como última curiosidade, Quentin Beck já havia aparecido nos quadrinhos antes de usar a roupa de Mistério. No quadrinho Peter Parker, The Spectacular Spider-Man edição 51, foi revelado que ela estava junto com o Concertador na segunda edição de Amazing Spider-Man. Porém, seu rosto e seu nome não haviam sido mencionados no quadrinho. Bom, isso é tudo pra esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores. Está um pouco complicado de seguir o ritmo de dois vídeos por mês, mas vou continuar tentando. Até a próxima.